Agora, olha essa história. Nos Estados Unidos, uma assistente virtual vira testemunha de um crime. A polícia investiga o assassinato de uma mulher após uma discussão com o marido. Os agentes acreditam que o aparelho registrou o áudio da briga. O dispositivo está sempre ligado, esperando apenas uma palavra-chave para começar a funcionar. Mas, segundo especialistas, a assistente virtual grava e envia tudo para uma base de dados. E, com uma ordem judicial, a empresa responsável pelo aparelho revelou as gravações coletadas no dia do crime. Em julho, em Hellandale Beach, na Flórida, Silvia Galva e Adam Crespo discutiram. Após a briga, a mulher foi levada para o hospital com um ferimento grave no peito e não resistiu. Na aversão do marido, foi um acidente. Meses depois do crime, a polícia não havia conseguido provar se ele foi ou não responsável pela morte. Após pagar fiança, Adam responde ao processo em liberdade. Foi a promotoria do caso que pediu as gravações feitas pela assistente virtual. Eles acreditam que o marido seja culpado. Agora, agentes analisam todo o material coletado. O resultado ainda não foi divulgado pela polícia. Mas, dependendo do conteúdo do que foi gravado, o rumo dessa investigação pode mudar completamente. Completamente.